Inicio cumprimentando o nosso colega de comissão de viação e transportes, o Diego Andrade, um dos deputados atuantes da nossa comissão, sempre presente, trocando ideias, e cumprimenta o Erconome também, nosso deputado federal, porque eu estou na comissão de turismo há mais de 12 anos, nós somos em quatro parlamentares com número de mandatos e temos uma identidade muito forte, e o deputado Herculano vem presidendo muito bem a frente e assíduo também. Então nós temos bem de representantes aqui nessa audiência pública hoje, cumprimentando todos os meus colegas e cumprimentando também as pessoas que vieram de todos os estados, aqui também, em nome dos nossos catarinenses aqui presentes, cumprimentar a todos que vieram de tão longe, discutir um assunto tão importante. Mas eu começo pelo assunto e pelas sugestões e frases citadas na última reunião que nós falamos sobre este assunto, que foi lá na comissão, não foi neste plenário. Vou aproveitar o exemplo de Joinville, que Tebalde citou lá, e outros também citaram, e eu também. Joinville, para quem não conhece, que nós estamos falando para o Brasil, próximo de Curitiba. Curitiba. Eu sei que eu sou repetitivo, mas não tem outra saída, a não ser repetida a nossa opinião aqui, porque outros falaram na frente. Então Curitiba é próximo de Joinville. Nada justifica uma van, por exemplo, que nós temos citados aqui, não poderá levar turistas de Joinville para Curitiba. No entanto, foi citado naquela última reunião, poderá esta mesma van sair de Joinville e ir para Chapecó. Poderá esta mesma van sair de Joinville e ir para Tubarão. Joinville é norte, Tubarão sul do estado. Então nada justifica, porque nós, no Ministério da Comissão de Turismo e com o Henrique Eduardo Alves, nosso ministro, tivemos Tamaraty juntos, discutindo para facilitar a liberação dos passaportes e vistos, facilitar a vida. Nós falamos dos americanos, mas não somos americanos, não, nós estamos estendendo para todo mundo. Por quê? Porque o Brasil está entre os países que mais tem potencial turístico. Ora, o turista, quando chega a um determinado país, até porque nós também visitamos outros países, nós não vamos andar de bicicleta a pé. Nós visitamos pontos turísticos, geralmente é com van, com micro-ônibus. Então nós temos que facilitar, facilitar. Agora mesmo, está ainda Santa Catarina, visitando os cinco portes catarinenses, representantes, inclusive o ministro dos portes, se não puder ir mais representantes, já estará o diretor-geral da TAC, diretor e superintendente de Santa Catarina, oito deputados federais e lideranças, onde nós vamos discutir a infraestrutura. Acabei de fazer agora, da saída, de acertar, vai ser uma van ou um micro-ônibus, que vai nos dar essa assistência três dias, visitando o porto de Imbituba, Itajaíra, Vegante, São Francisco e Itapuá. Então nós temos que facilitar e não dificultar. Então eu quero dizer aos convidados, aos nossos convidados que vieram aqui, pode ter havido algum exagero de parte de alguns colegas nossos deputados, mas a minha experiência não permite vir aqui dizer para vocês que a solução vai sair agora aqui. Não é assim que funciona. Nós queremos conseguir que vocês daqui saiam representando os respectivos órgãos de vocês, dizer lá para o ministro, dizer para o diretor, dizer para o técnico e aqui nós criarmos também uma comissão de deputados, irmos lá e vocês relatarem o que foi dito aqui. Porque com certeza a maioria aqui não terá condições de dar uma posição aqui, porque vai depender do chefe, vai depender do Tazara. Mas o importante é que vocês estão aqui representando a NTT, a ANTUR, a Polícia Rodoviária Federal, enfim. E vocês levam daqui o sentimento dos deputados, o sentimento dessas pessoas e todos nós aqui somos brasileiros. nós queremos o melhor para o país. Essa é a realidade. Então, nós aqui parlamentares estamos convencidos de que é possível nós fazer essas mudanças. Então, por isso, eu quero encerrar agradecendo a presença de todos. Em nome do Diego Andrade e do Herculano, todos os nossos colegas da Comissão de Aviação. E agradecer os convidados que vieram aqui nos ouvir e, principalmente, os profissionais da área que vieram de tão longe e que merecem todo o nosso respeito. Nós precisamos de vocês. O turismo precisa de vocês. O comércio precisa de vocês. A indústria precisa de vocês. E nós estamos falando em turismo. Mas serve para todo o segmento produtivo deste país. Quando fazem reuniões em Joinville, reunião em Tubarão, em Florianópolis, com grandes empresas, por exemplo, são as vans, são os micro-ônibus que resolvem nossos programas. Juntos seremos fortes para ajudar este país. Muito obrigado.